A sexta temporada de Miraculous está cada vez mais perto de ser lançada. Já temos sim alguns spoilers do que acontecerá nessa temporada, inclusive da animação dela. Que está completamente diferente do que conhecíamos e já tem muitas teorias em volta dessa nova animação. Como a recriação que aconteceu no final da quinta temporada, que pode ter sido a ver com essa nova animação. Será que vamos ter um novo mundo de Miraculous onde tudo o que aconteceu não é real? E que agora vamos ter uma nova história e um novo mundo com tudo diferente? Então já deixa seu like e se inscreve no canal porque agora vai começar as teorias sobre a sexta temporada de Miraculous. Há mais de um ano foi lançado o novo filme de Miraculous. E com ele vem uma nova animação e uma nova recriação sobre o mundo de Miraculous. Que basicamente todo mundo que assistiu amou. Alguns não gostaram por conta dessa recriação e outros gostaram por conta dela. Já que nela os heróis descobriram suas identidades secretas. Enquanto na série isso não aconteceu ainda. E também com a chegada do filme em 2023 começaram a surgir diversas teorias sobre o que poderia acontecer na sexta temporada. Como essa nova animação que teve no filme. Se ela também poderia vir pra nova temporada de Miraculous. Ou se seria caro demais pra Zeg manter uma série com esse nível de animação. Além disso, pra ter essa qualidade na animação do filme. A Zeg passou mais de três anos produzindo ele. Por isso que demorou também tanto pra sair. Diferente de uma série que tem que ser produzida em no máximo dois anos. E são vários episódios. Mas no final de maio desse ano. O Zeg postou uma foto da Ladybug no seu Instagram. Com animação completamente diferente do que a gente tá acostumado na série. E na legenda dessa foto dizia. Sexta temporada está aparecendo. Então todos os Miraculous começaram a criar teorias do que poderia estar realmente acontecendo. Porque do nada o Zeg postar uma foto com a qualidade diferente da imagem que a gente tá acostumado na série. Dizendo que seria da sexta temporada. E deixou todo mundo confuso. Até que alguns dias depois ele postou outra foto com a qualidade também diferente da série. E com a saturação bem diferente também. E falava que era da sexta temporada de Miraculous. Além disso, em Los Angeles teve um evento que a Zeg participou. E lá, finalmente, saiu o primeiro teaser da sexta temporada. E sim, tinha uma animação completamente diferente do que a gente tava acostumado. Era uma animação bem... como é que posso dizer? Mais 3D. Mais do que já era. E que parecia mais com o filme do que com a série antiga. E também saiu um pôster da Rena Rouge, da Ladybug, do Cat Noir e do Carapace. Com essa nova animação. E o Cat Noir tá aparecendo muito com aquela imagem que um fã produziu do Adrian mais velho. Isso assustou muito os Miraculous. Além disso, no teaser tem uma cena onde a Marinette espionava o Adrian. Que lembra um pouco do que acontecia nas primeiras temporadas de Miraculous. E o que deixou a gente também bem confuso. Porque era pra eles estarem juntos. Então, eles estando juntos, isso seria completamente tóxico dela espionar o namorado enquanto ele caminha? Isso não faz sentido? O que aconteceu? Além de ter uma cena completamente Ladybug no ar. Então, isso realmente tá deixando a gente bem confuso. Porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se eles perderam a memória. O que é uma teoria. Já dando spoiler aqui das teorias. E isso é realmente macabro. O Adrian também tá com uma cara completamente de infantil. Sendo que o Zeg falou que era pra eles estarem no ensino médio agora. Mas parece que ele está mais novo do que ele era na série. Isso tá deixando a gente completamente confuso. E em uma entrevista, o próprio Zeg falou que... Lembra da Samd? A que animou a primeira, a segunda e parte da quarta e parte da quinta temporada? Aquela que tinha a melhor animação de Miraculous? Então, a Samd não vai mais animar Miraculous. A Samd não vai mais animar Miraculous. Não, eu quero pôr. Perdemos, Miraculous. Perdemos muito. E saindo um pouco do quesito animação, agora vamos pras teorias. Alguns dias atrás eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando pra vocês quais eram suas teorias pra sexta temporada. E eu vou ler algumas agora com vocês. A primeira teoria pra sexta temporada que vocês me enviaram foi... Aquela luz que apareceu no final da quinta temporada poderia ser o Gabriel. Porque ele não renunciou ao Miraculous quando morreu. Será que pode ser ele? O que foi aquela luz no final da quinta temporada? Tem outras teorias falando sobre isso também. O Cat Noy e a Ladybug talvez descubram as identidades secretas. Ah, isso é que em todas as temporadas a gente teoriza. E Miraculous vai ser 12 temporadas. Pelo que o Zeg e o Criador lá falaram. Então, até a décima segunda a gente não sabe o que vai acontecer. Qual vai ser o novo vilão? Ou vilã? A Layla vai ter mais algum outro? Eu não sei, na verdade. Eu não faço ideia. Pode ser que a Chloe entre. Porque tem uma teoria que foi confirmada da Chloe que eu vou falar daqui a pouco. Antigamente era pra ser o Félix o novo antagonista, o novo vilão. Assim como a Layla, talvez eles iam ser uma dupla. A gente teorizava isso. Mas agora o Argus, no caso o Félix, que agora é Argus. Ele virou do bem, parece que não temos Félix do mal. Simplesmente temos Félix do bem. Eu acho que a coisa que a Layla vê no final da quinta temporada é o Nuru. Só que em sua forma verdadeira. Será que o Nuru também se transformou assim como o Plague e a Tiki? Eu não duvido nada. Pode ter acontecido. Pode ser o Nuru na sua forma que a gente nunca viu antes. Agora que todos os heróis têm Miraculous fixos, a Layla pode tentar roubar o Miraculous de alguns dos heróis. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que eles vão pegar isso que aconteceu na quinta temporada e vão trazer pra sexta temporada como um novo roteiro. Mas eu tenho quase certeza nisso. Porque agora todos os Miraculous estão espalhados. É muito mais fácil dela pegar esses Miraculous. A clássica e mais possível, a Marinette perder a memória e não... Eu não quero que isso aconteça. Cara, pode acontecer. Talvez isso aconteça no final da série. Que é quando ela vai ter que renunciar a tudo e ela com certeza vai perder a memória. Eu acho que na sexta temporada é uma nova geração. E tudo que vimos antes era a antiga geração. Nossa. Isso pode ser tão real e por isso que aconteceu a nova animação. Pode simplesmente ser uma nova geração de Miraculous. Eu tenho uma teoria de que quando o Gabriel fez o desejo, ele apagou a memória de todo mundo que ele era vilão. E também usou o desejo para ele entrar na joia e conseguir conectar com a Cris. Essa teoria é boa. Então pode ter sido ele naquela luz no final da quinta temporada. Só que ele tá dentro da... É boa essa teoria. Cara, eu gostei. Será que a Chloe vai estar na sexta temporada? E os outros heróis? Sim, a Chloe vai estar. E ela não é heroína. Ela não vai ter Miraculous. Ela simplesmente vai estar lá como antagonista. Porque o próprio criador da série falou que ela não é uma personagem boazinha. Ela é uma personagem que nasceu para ser vilã, para ser antagonista, para ser ridiculamente Chloe. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Ela sempre vai ser daquele jeito, gente. A Chloe vai estar sim na sexta temporada. Ela vai voltar de Nova York e vai ser a Chloe que a gente conhece. Ela não vai ter arco de redenção. Pode ser até que ela ajude a Layla assim como ela fez na quinta temporada. Que a Layla vai manipular o Adrian de alguma forma e descobrir que ele é um centimonstro. Se ela já não souber disso, né? Porque a Layla, ela é muito inteligente. Mil vezes mais inteligente que o Gabriel. Então ela já pode saber que ele é um centimonstro. Ou de alguma forma descobrir que ele é um centimonstro realmente. Já que o Adrian é um centimonstro, a gente já sabe disso. E ela pode usar isso contra a Marinette. Nossa, ela pode usar muito isso contra a Marinette. Mas enfim, essas foram algumas das teorias que vocês mandaram lá no Instagram. E cara, pode ser que alguma dessas aconteça sim na sexta temporada. Mas a gente só vai saber quando assistir. E aparentemente ela vai ser lançada no final ainda desse ano. Então quando sair eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Se sair mais trailers eu vou trazer. E quando sair os episódios também eu vou trazer aqui. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like pra não perder mais nada. Tchau, tchau!